O Instituto de Matadalan apoiou as famílias vulneráveis e pessoas com deficiência no suco de Bairro-Pité com bens da primeira necessidade. São cerca de 80 famílias desfavorecidas e portadores de deficiência receberam produtos da primeira necessidade apoiados pelo Instituto de Matadalan. Flávio Romailo, um beneficiário, mostrou-se satisfeito com a ajuda para atender as necessidades diárias. O apoio contou com a cooperação do governo e Oxfam. O diretor do Instituto de Matadalan, Estevano Scoli, informou que vai distribuir ainda o apoio a 300 famílias vulneráveis, segundo os dados recolhidos. Almerio Afonso e Jerónimo Mounou, na reportagem.